salve nação xbox beleza que ocorreu mais uma vez e bem vindo ao tudo o xbox a gente veio trazer mais um vídeo agora sobre os novos xbox o xbox 6x o xbox 6s já estão disponíveis as páginas no brasil isso mesmo o link vai estar na descrição do vídeo você pode acompanhar aqui é o link oficial do xbox br onde vai estar as informações tudo em português e por incrível que pareça eu vou mostrar já já o que está por revelar dentro desse código dessa página secreta aqui mas antes a gente vai falar que algumas coisinhas sobre o novo xbox o xbox 6x e o xbox 6s vão chegar dia 10 de novembro para todo o mundo praticamente não foi dado aí oficialmente quais os países mas como a gente já tem especulações já praticamente confirmado vai chegar aqui na data de um ano brasil tanto o x como o s aqui no brasil é a gente vai falar algumas coisinhas de diferença de um para o outro tá muito se vem perguntando aí sobre o xbox 6s porque que ele não vai rodar 4k porque ele é mais fraco se compensa ou não bom primeiramente você tem que se pôr assim é qual é a minha necessidade eu quero só entrar na nova geração ou eu tenho dinheiro aquisitivo para comprar qualquer um dos consoles que vier da nova geração bom se você como eu não tem muito dinheiro a gente trabalha o brasil está em crises e quer ter o próximo console aí tranquilamente sem gastar muito eu recomendo o xbox se quiser se mais a gente vai falar porque bom como a gente foi revelado o preço do xbox 6x é de 499 dólares já foi anunciado revelado a gente já mostrou aqui ele vai rodar em 4k real verdadeiro rodando jogos até 120 fps tá e 8 casa agão com hdr dinâmico em jogos em filmes pode rodar até 4k nativos depende do jogo também se for um joguinho índia e vai da arquitetura de quem tá desenvolvendo tá tanto para jogar com 120 fps para rodar 4k e aqui tem a xbox é arquitetura velox que é um sistema que além do seu ssd ser rápido e aumenta ainda mais ainda a velocidade de transmissão de dados do ssd não é só o ssd que vai fazer essa velocidade mas também o sistema a placa o que foi feito esse xbox veloce vai ajudar ainda muito mais a trazer esses dados mais rapidamente para o processador bom sabendo disso aí a gente tem então um console que vai rodar tudo isso e bonitinho a 499 dólares aí também ele tem um hd é um hd de 1 tera né e vai vir com hd de 1 tera com esse ssd muito mais veloz e ele tem uma entrada extra possível caso você queira usufruir dessa velocidade um ssd também um ssd especial para ser comprado que estou especulando aí todo de 200 dólares mas eu acho que vai vir mais barato esse aí é um preço é de atacado de muita compra eu acho que vai ser mais em conta no quando for lançado tá eu acho que em torno de uns 80 dólares a 100 dólares aí mas vamos esperar o preço oficial e você pode também colocar um hd externo até mais hd externos aí via é usb 3.1 hoje a gente tem um é cases 3.1 que chegam a 10 gigahertz com os novos ssd n2 que você pode eu fui mais ainda velocidade não chega a ser a velocidade dessa mas já ajuda bastante se você usar um hd normal um sd normal é não vai ser tão rápido como um hd interno do console então fica bem atento a isso tá não só como ele como todos os consoles dessa geração nova que tá vindo não é só o xbox não então sabendo que temos o console mais poderoso com 12 teraflops ele vai custar em torno de 499 dólares convertendo isso em 400 reais aí mais imposto chutamos aí em torno de uns 3.500 reais a 4.500 reais aí com os impostos não foi publicado ainda qual preço oficial no brasil pessoal lá do xbox br tá brigando por causa dos impostos para ver se consegue trazer um preço bom igual foi feito na época do xbox one fetch quem lembra aí o o prestation 4 saiu a quatro mil reais e custava 39 é 399 dólares o xbox one fetch com 499 dólares e chegou aqui a 2.500 reais então a diferença muito grande de valores quando uma empresa briga realmente para o imposto aqui no brasil sabendo disso a gente também tenha a página do xbox se lisesse no brasil também é vai poder jogar em todos os jogos lembrando todos os consoles da nova geração xbox você vai poder jogar os jogos retrocompatibilidade tá do o ano e do 360 e do clássico que já são retrocompatíveis do xbox one todos todos literalmente todos do 360 todos aqueles que foram já retrocompatíveis com o xbox one e do clássico a mesma coisa e melhorado é lógico só que esse console o s e não tem entrada de cd então se você prefere colocar cd vai ter que desembolsar mais para pegar um series x ele é totalmente digital é então vai ter que por obrigação ter mais hd apesar que mesmo você comprando as mídias físicas hoje você acaba baixando o jogo porque a mídia só serve como um instalador e um aqui né porque o jogo mesmo praticamente quase não vem no cd sabendo disso esse vai ser um console seu visual dele vai ser um console com 500 gigas de hd não é um terra é 500 gigas de hd ele vai rodar a 1080 a 1440p de hd eu visitar por aqui na página deles mostrando isso só para ficar aqui ó esse aqui é o ssd tá vai poder ser aumentado esse aqui um ssd é especial feito para o xbox onde você vai ter assim caixa que se eslote aqui do lado para poder ter a mesma velocidade do ssd que tá interno então se você quer ter se você aumentar o espaço para ter a mesma velocidade dos jogos você vai ter que ter esse ssd mas se você quer um ssd que chega perto recomendo ter um case com ssd n2 está de 3.1 case é vamos ver que mais para baixo são 3d cadê que a parte que falar é das resolução vai se mostra aqui aqui ele vai ser um console então com 512 gigas de hd ele vai poder rodar todos os jogos até 120 fps igual o xbox 6x vai ter hdr também dinâmico e vai poder chegar até 4k dinâmico ele vai rodar entre 1080 a 1440p podendo chegar a 4k dinâmico fazendo o pisqueiro e por isso ele é apenas 4 teraflops quanto mais pixel mais teraflops o seu console vai consumir ele não é um console feito para poder um console de nova geração com baixo custo exatamente baixo custo para quem aí tem um pouco dinheiro mas quer ter o console sabe que nem aqui no brasil é muito difícil de conseguir as coisas é tudo muito caro em outros países também não só no brasil pensando nisso a microsoft fez um console de nova geração tem todas as tecnologias do xbox 6x raytrace tudo a diferença é que não é focado em 4k mesmo os jogos que rodam no xbox one x a 4k e não vai rodar porque consome teraflops os pixels e ele não foi feito para rodar 4k ele vai rodar 1080 a 1400p podendo chegar a 120 fps por segundo com hdr mas no máximo de 1080 a 1440p fixo fazendo um upscale daí sim para 4k então lembre disso ele sim ele é um console de nova geração vai rodar como tem que ser rodada nova geração mas com apenas é uma resolução baixa daí muita gente vai reclamar então prefiro um pc aí eu tenho aqui é vou mostrar você nesse site aqui uma pesquisa que foi feita agora pouco é em agosto agora a última de agosto na steam a maioria dos pesistas ainda roda 1080 com a gt aí de 1080 aqui mais usada então não venha com um papinho de 4k no pc em outro console não porque ainda mais da metade 70 por cento ou mais rodam ainda a 1080 pixel então vamos voltar para o console aqui sabemos que a gente tem um console de baixo custo que vai rodar nova geração com todas as tecnologias a 239 dólares em torno aí em torno aí de converter no novo hoje com o imposto que a gente tem do xbox one s que também de 299 chegando a 2200 a 2500 reais é a base não temos o preço oficial mas dentro desse dessa página aqui se você vir aqui com o botão direito em qualquer uma tanto dela como a do sig zack se apertar o botão direito se for o navegador do como né você vem aqui botão direito vamos em cima de uma letra melhor que imagem é difícil vem aqui botão direito e inspecionar código exibe código da página ou contra o você vem aqui vai exibir uma nova página pode ver que a página oficial acabou de abrir você vai dar um conto f de busca e vai escrever reserva e vai vir aqui vai ver que tem uma linha escondida quando ela tem esses aspas aqui é que ela está escondida tá você vem aqui da escrita que a reserva para dia 22 de setembro começa então quer dizer que tanto o xbox se quiser se como x no brasil será liberado a reserva do console já nesse dia 22 então esperamos que o valor seja liberado antes dessa data mas talvez não talvez e faça reserva e seja liberar depois porque xbox br está dependendo de liberação do governo do imposto que estão brigando e também na da natel de fazer a liberação então qual console você vai preferir um console 4k 120 fps por segundos com dvd todo reto compatível e 3 ou console bem mais em conta é o xbox se quiser se com toda a tecnologia mas focado a de 1080p a 1044p real tá fixo chegando a um upscale de 4k podendo rodar 120 fps com 500gb de hd e toda a tecnologia de raytrace hdr com a sua a única diferença de hd menor sem dvd e e resolução o restante é totalmente igual velocidade waytrace novas tecnologias sem dois não caia no papo de que vai ser diferente não vai ter gargalo isso é tudo mentira não tem como principalmente porque no pc vamos lá falar um pouquinho desse negócio de gargalo aí que o pessoal tem inventado no pc seu pc igual meu não é seu ipc igual do seu vizinho não é e eles podem rodar o jogo do mesmo jeito na mesma qualidade ou até qualidade diferente e como isso funciona as novas tecnologias já de muito tempo nem é tão nova assim de desenvolvimento de api já fazem esse escalamento automático então não cai nesse tipo de papo até porque é a gente sabe que dentro mesmo dentro de quem desenvolve o jogo tem famboge tanto uma marca como a outra então é procura saber melhor as informações não cai em qualquer conversa então temos aí algumas revelações importantes os links vão estar na descrição do vídeo pra vocês mesmos irá ler com calma e tirar suas dúvidas beleza espero que tenham gostado se gostou dessa dê um like não deixa de compartilhar deixa suas dúvidas na descrição do vídeo que logo a gente tem mais vídeos aí eu acho que amanhã já sai mais alguma coisinha só preciso editar beleza obrigado a todo mundo tchau fui